Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui dentro do Alphaville para convidar você a conhecer uma incrível propriedade que está disponível para venda na nossa carteira. Residência nova, pronta em iluminação, marcenaria e climatização. Ficou curioso? Então vamos embora para mais esse tour aqui comigo. Bom pessoal, vamos lá então. Residência única, nova, acabou de ficar pronta, ainda tem alguns detalhes ainda de obra. Olha que fabulosa a sua fachada, fachada moderna. Temos os detalhes no revestimento ali no mármore. Garagem coberta para três veículos e descoberta para mais três. O seu jardim já está pronto. Olha que bonito aqui também os patamares da escada, todo no mármore também. Você tem esse detalhe no ripadinho, porta pivotante. Olha só esse acesso, que lindo que ficou. Temos pontos de iluminação também, nesses patamares da escada. Porta pivotante, olha só que incrível também esse puxador. Fechadura eletrônica, se encante aqui com o tamanho desse living. Já imagina essa casa mobiliada, decorada ao seu gosto. A propriedade tem ar-condicionado, iluminação. Você tem também aqui tudo pronto já, a sua marcenaria. Olha que incrível. Bem iluminada, o jardim contorna toda a propriedade. Nessa parte aqui, nós temos um pé direito duplo. Olha o tanto que ficou belo. Logo ao entrar na propriedade, você já se depara ali com a parte descoberta. Um painel também todo no mármore. Temos três pontos de cascata. Você vai ficar impressionado com o lazer dessa propriedade. Do ladinho aqui da porta, temos esse lavabo. Olha a quantidade de mármore. Uma extensa bancada, já está pronto aqui também, finalizando. O espelho, o seu piso também é todo no mármore. Esquadrias brancas. Olha o tamanho. E olha o charme que nós temos ali da parte superior. Muito incrível. Pessoal, aqui são quatro suítes. Possibilidade de uma quinta aqui na parte de baixo. Pode ser a sua suíte ou também um escritório. Os portais, todos brancos. Laqueados, muito bonito também. Climatizado, luminotécnico, tudo novinho. Dá uma olhada aqui também nesse banheiro. O tamanho desse banheiro. O box já está pronto. Aqui você tem toda a facilidade. Água quente e água fria na torneira, no chuveiro. É só você trazer a sua mobília e a sua decoração e mudar aqui para a sua casa nova. Olha aqui, temos essa conexão do living com a varanda. Deixa eu só virar aqui para você visualizar por esse ângulo aqui também a sala. Olha que magnífico. Uma grande abertura nesse pé direito duplo. Aqui na parte externa, nós temos uma cuba externa e um banheiro completo, tá? Com chuveiro, muito mármore também, que atende aqui essa parte externa. Olha que belo jardim. Muito verde em toda a sua lateral. Olha só. Que incrível residência. Temos iluminação também nesse jardim. Se encante aqui com essa varandona. Olha o tanto que ficou lindo. Essa iluminação em LED. Eu gostei demais. A madeira, ela traz... Esse tom amadeirado traz um aconchego, né? Algo bem acolhedor. Você tem os toldos aqui também. Olha aqui, que grande bancada. Ideal para você colocar as suas banquetas. Churrasqueira a carvão. Olha que bonito esse revestimento. Os pendentes aqui. Marcenaria, tá? Nessa parte de baixo aqui também da varanda. Desse gourmet dos dois lados. Dá mais uma olhada daqui para lá. Olha que linda residência. E tem aqui também uma parte descoberta, tá? Pé de abuticaba. Seguiu da mesma forma aí os pontos de iluminação. Residência incrível. Olha a quantidade de madeira que nós temos aqui. Esse deck amadeirado. Eu achei muito bonito. O tom da pastilha da piscina também. Gostei demais. Tem o banco na parte de lá. A raia ao centro. Uma prainha aqui logo no começo. Ideal aí para você colocar uma espreguiçadeira. Tomar aquele sol da manhã. Olha isso. Olha que revestimento mais incrível. Temos uma iluminação também aqui na parte de baixo, tá? A casa é rica em detalhes. Irrigação automática. Aqui que eu falei para vocês que são as três cascatas. Seguiu aqui também esse ripado na madeira. Que eu acho muito charmoso. Olha isso. Imagine você aqui aproveitando essa grande área de lazer da sua casa nova. Como seria, hein? Se você tem um pet, tem criança pequena. Mais qualidade de vida para você, para os seus. Conectado aqui também com a varanda, pessoal. Nós chegamos nessa grande cozinha. Seguiu o mesmo padrão de revestimento aqui da bancada externa. Olha que lindo também ficou aqui essa iluminação em LED. Temos essa bancada em U. Muito espaço de bancada, tá? Marcenaria também. Duas cubas. Marcenaria em toda a parte de baixo. Olha o tanto que a cozinha é grande e bem iluminada. Aqui nós temos parte de lavanderia. Grandona também. Uma dispensa fechada. E aqui um banheiro de serviço. Confere aqui também essa lateral. Olha o tamanho desse recuo lateral. Muito grande. Uma porta de acesso para você retornar e sair ali na parte de garagem. Olha a quantidade de plantas que nós temos aqui, né? Essa parte de jardim. Casa de gás. Tem vários pontos de água também, tá? Iluminado também da mesma forma. Eu gostei muito da paleta de cor que foi escolhida pela propriedade. Deixou ela bem moderna. Valorizou ainda mais. Alguns detalhezinhos que ainda vai finalizar, tá? Mas isso aí é o jogo rápido. Na parte superior ficam as quatro suítes. Para acessar ali a parte de cima. É por essa escada. Toda revestida no granito. Percebam também que temos iluminação aqui nesse acesso. Guarda-corpo em vidro. Olha o tanto que fica moderno. Bonito. Vem cá que eu vou apresentar para vocês as quatro suítes. Temos essa abertura aqui também. Com a vista para a parte de baixo. Do pé direito duplo. Tudo iluminado. A iluminação dela à noite ficou muito bonita. Primeira suíte aqui. Grande. Confortável. Iluminada. Climatizada. A marcenaria está toda pronta. Essa aqui é voltada para a frente da propriedade. Olha só o tamanho desse banheiro. Temos um revestimento também diferenciado aqui. Luminotécnico dela. Está todo prontinho. Olha a quantidade de armários. Primeira. Ah. Primeira suíte aqui da parte de cima. Aqui entramos agora na segunda. Grandona também. Bem espelho. Muita marcenaria. Bem iluminada. Climatizado também. E de cá. Mais o banheiro. Grandona também a sua bancada. Pessoal. Tem muitos itens aqui. Que eu não consigo apresentar para você no vídeo. Vale muito a pena a visita. Para eu te apresentar todos os detalhes da residência. Entramos aqui na terceira suíte. Repleto na marcenaria também. Ainda tem alguns detalhes aqui que em breve vai ser retirado. Muita tomada. Aqui. Bancadona grande. Toda na pedra. Bem iluminada também. Bem iluminada também. Nicho. Muito bom. Vamos agora conhecer a suíte master. Olha só o tamanho da suíte master. Entramos direto no closet. Olha a quantidade de armários que nós temos aqui. Muito bom mesmo. Bem iluminado. A fita de LED aqui no forro iluminando. Salona de banho. Grande bancada. Duas cubas. Banheira dupla. Dois chuveiros. Olha o tanto que esse banheiro é bem iluminado. Vem cá que agora eu vou apresentar para você a parte do quarto. Grandão também. Ideal para você colocar a sua cama. Olha essa fita em LED. O tanto que ficou charmosa e bonita. Aqui vai finalizar também ainda a parte de pintura. Climatizado também. Uma vista também muito boa. É um quarto muito bem iluminado. E para você que não abre mão de uma varanda na suíte master. Fazer aquela leitura. Colocar a sua rede. Essa suíte master tem esse varandão. Seguiu aqui o mesmo forro na madeira. Um luminotécnico também. Bem bacana. O nosso vídeo está chegando ao fim. Se você já gostou dessa propriedade. Já entra em contato comigo. Faço questão de trazer você aqui. E te apresentar cada detalhe. Um abraço. Aguardo você por uma visita pessoalmente. Tchau. Tchau.